Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, vou executar uma atividade da vida diária, muito simples, porém para quem tem a mobilidade afetada por AVC, é uma atividade muito difícil, um desafio muito grande Vou mostrar para vocês, guardando a louça no armário alto, abrindo a porta com o lado afetado Vamos lá Você gostou? Deixe aquele like no vídeo Muito grato a todos pela audiência, fique com Deus e até a próxima